Gente, estamos aqui na PIB Flórida, né? Primeira Igreja Batista Brasileira do Sul da Flórida, mais uma vez. E aqui, como vocês sabem, já filmei pra vocês algumas vezes aqui a fábrica. Lá dentro depois eu filmo, que é pra crianças maiores, onde faz o culto. Depois eu vou fazer um vídeo só da fábrica, pra explicar pra vocês por que que é fábrica. E aqui as salas temáticas, né? Fundo do Mar, o ano. Esse ano aqui tá com um problema, a gente tá ligado com a aula. Vamos lá? Ó o hotelzinho aqui. Oi, hotel! Oi, o Santiago. Oi, tudo bem? É, Marília, tá aqui, Tia Lila. Aqui, ó, Main Street. Aqui é a parte dos bebês, depois eu faço um vídeo também só pra mostrar isso aqui. Mas no meu canal do YouTube já tem um vídeo mostrando aqui dentro. Aqui é só as crianças de um ano desse lado, aí é praquilo, aí eu tenho as divisões, né? Depois eu mostro aqui pra vocês. Tia Rosinha! Olha quem tá aí! Ó, seis anos, tema, música. Sete anos, esporte. Vila de Jerusalém. A vermelha? Você tem que entrar na vermelha? Téu quer entrar na porta vermelha. Oito anos, esporte. Aqui, Téu, vamos entrar aqui, ó, pra ver. Aqui, azul. Vamos lá, Téuzinho, pra te ver. Bom dia, tudo bem? Oi, Téu! Oi! Oi! O Téu quer entrar na sala vermelha, mole? Ele, vermelha, vermelha. Vem cá, vem cá, eu tava vermelha, o Téu. Falando em organização. Pode ir aqui. Ok. Ele tem quatro anos. Ele tem quatro. Deu certo. Deu certo. Depois eu vou fazer o domingo que saí. Vou lá, o domingo. O Téu quer entrar na sala vermelha. O Téu tá por aí, né? O Téu quer entrar na sala vermelha. Olha que lindo Olha a sapatinha ali Olha que lindo, gente Meu dia de céu Fofura Música, tema de música Panelógrafo, TV Lousa Música, tema de música